Hoje eu vou falar de um óleo essencial maravilhoso, com propriedades terapêuticas bastante interessantes e que tem um valor bem acessível quando comparado aos demais óleos essenciais. Esse óleo é o óleo de laranja doce ou laranja silvestre, que é o Citrus Sinensis. No final do vídeo você vai aprender a fazer um produto de limpeza usando esse óleo essencial. Bem-vindos ao canal Medicina Natural com a doutora Ingrid Teixeira. Se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Ingrid, sou médica integrativa e tenho várias especialidades dentro da medicina integrativa. E o meu objetivo é ajudar pessoas a terem mais qualidade de vida de forma natural. O Citrus Sinensis é uma planta cultivada em diversos países, inclusive no Brasil. Isso faz com que o óleo essencial dela seja mais barato. E suas propriedades terapêuticas são conhecidas há séculos. Os romanos bebiam água de flor de laranjeira para curar as suas ressacas. Isso porque essa planta facilita a digestão, reduz a distensão abdominal e a flatulência. A laranja também já era utilizada para fortalecer o sistema imunológico, combater resfriados, já que ela tem propriedades antioxidantes, ela tem poderosos antioxidantes, que ajudam a manter a saúde física em dia, de forma geral. O óleo essencial de laranja doce é extraído da casca desse fruto. E é composto quase que 90% por limoneno, que é uma substância que refresca, estimula e ao mesmo tempo induz o relaxamento. Esse é um óleo excelente quando a gente pensa em rejuvenescer a pele, também para reduzir as manchas. E é excelente também para acalmar crianças agitadas, facilitando o sono delas. Do ponto de vista mental e emocional, a laranja doce ajuda a reduzir o medo, resgatar a alegria, elevar o humor das pessoas, aumenta também a criatividade, inspira soluções para os problemas cotidianos, trazendo leveza à nossa vida. Já do ponto de vista físico, o óleo de laranja doce ajuda a controlar o apetite, dissolver gorduras do organismo, ajudando a reduzir os níveis de colesterol, trabalhando também no sistema linfático, ajudando em casos de retenção de líquidos. Na pele, ela deve ser utilizada em baixa concentração, 5 a 10% no máximo, porque ela pode causar queimaduras, principalmente se a pessoa se expor ao sol após, tá? Então, é sugerido que a pessoa, quando usa o óleo de laranja na pele, demore até 12 horas para se expor ao sol, ok? As pessoas que têm a pele mais resistente toleram concentrações um pouco mais altas, como é o meu caso. No entanto, pessoas que têm a pele mais sensível, podem precisar reduzir ainda mais essa concentração. É importante a gente fazer um teste na pele, antes de usar em uma área muito extensa do corpo, tá? Para rugas, ele pode ser usado em manteigas, em hidratantes, em ceros faciais, junto com outros óleos essenciais, como por exemplo, o frankincense. Ele pode ser usado por ingestão diretamente na boca ou diluído em água. Lembrando que nenhum óleo essencial cítrico deve entrar em contato com superfícies plásticas, porque ele corrói o plástico. Ele pode ser usado em águas aromatizadas, proporcionando uma atmosfera mais alegre para as reuniões entre amigos. Para as crianças, o uso deve ser em difusores ou por inalação direta. Ele ajuda a reduzir a agitação, melhora a concentração e traz alegria. Deve ser usado perto da hora de dormir. Pode ser usado perto da hora de dormir, quando a gente pensa em auxiliar num sono mais tranquilo, ok? Para a ansiedade, ele pode ser usado em um colar aromático, por exemplo. Você pode inalar sempre que você sentir necessidade. Eu vou te passar a receita que eu uso na minha casa, agora, de um produto de limpeza que usa o óleo essencial de laranja doce. Eu adoro esse óleo quando a gente fala de limpeza para limpar superfícies, porque ele age como desengordurante, além de trazer um ar mais alegre, mais leve para casa. Então, em uma garrafa de vidro, eu misturo 300 ml de vinagre de álcool, 300 ml de álcool, 200 ml de água e 100 gotas do óleo essencial de laranja doce. Então, eu molho um paninho e faço nas superfícies para limpar. Se você gostou de saber os benefícios do óleo essencial de laranja doce, se inscreve no canal. Assista o meu curso de aromaterapia. A gente vai deixar o link aqui embaixo na bio, tá? Ativa o sino de notificações para você saber de todas as novidades sobre medicina natural. Eu vou deixar o link para o curso aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lembrando que nenhum óleo cítrico deve ter contato com superfícies plásticas, tá? Ele pode ser usado em águas aromatizadas, proporcionando uma atmosfera. Ai, Alberto, travou aqui. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo.